A árvore é feita de fases, como essa árvore aqui, que floresce na primavera, mas que perde todas as suas folhas no outono, que resiste o calor do verão e que passa pelo inverno, mas está aqui firme, pois tem raízes, logo logo vem a primavera e ela florescerá novamente, assim será você querido, querida, você vai florescer novamente, você voltará a dar flores, frutos e todos admirarão, aqueles que passaram por você e te viram assim, vão passar por você e vão admirar suas flores e os seus frutos, que Deus te abençoe.